Gente, esses dias pra trás eu postei aqui pra vocês um vídeo onde eu mostrei que eu tinha comprado um celular de presente pra Rafaela. Rafaela é a minha netinha de 7 anos. Então eu já enviei esse celular pra ela e o celular chegou domingo, chegou lá domingo pra ela. E agora eu quero compartilhar com vocês a felicidade da Rafaela recebendo o celular. Eu fiquei tão feliz quanto ela, porque assim, é o primeiro celular da vida dela, celular novinho que ela ganha na caixa. Esse é o primeiro. Ela já teve outros celulares, mas celulares velhos assim que, tipo, a gente compra outro porque o da gente já não tá funcionando mais. E aí a gente passa aquele velho que já não tá funcionando mais pra ela, né? E ela usa por alguns dias e de repente o celular já não funciona mais. Então os celulares que ela já ganhou na vida foram esses. E agora, pela primeira vez, ela tá recebendo um celular novinho, gente. Então eu quero mostrar pra vocês a felicidade dela. Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha ali! Olha aqui! Traz o saco! Raz o porquê, ó! Tchau, tchau. Puxa assim, ó. Segura. Obrigada, amor! Tá feliz? Tô! Seu primeiro celular novinho. Aham. Cadê o computador que tá 10%? Obrigada, amor! É verde? Uhum. Olha que lindo! Que lindo, cara! Aqui é o chip. Cadê o chip? Tem chip? Aqui, ó. Ah, de tirar o chip. Ele tem que guardar, tá bem verdade. Deixa dentro da caixa aí mesmo. Ai, meu computador não! Meu amigo, obrigada! É meu agora? Aí eu fico com esse aqui novinho e você fica com o meu? Não! Mas o meu é bom! Aí eu fico com esse aqui e você fica com o meu? Não! Você é o novinho? Uhum. E agora? Põe ele pra carregar e quando ele tiver carregado a gente configura ele pra você. Tá. Então põe lá pra carregar. Não, não tira, não tira. Toma. Toma. Tá. Manda um beijo pra sua avó e pro seu avô. Sua avó e seu avô que te deram o celular. Obrigada, avô e pro seu avô. Eu fiquei tão feliz quanto a Rafaela, de ver ela recebendo um celular, o primeiro celular da vida dela. Isso a criança não esquece nunca. Ela nunca vai esquecer na vida qual foi o primeiro celular que ela ganhou assim. Tipo, ela já teve outro celular, mas celular velho assim que eu dou pra ela, tipo, o meu já não tá quase funcionando e eu vou e compro outro pra mim e dou aquele pra ela que poucos dias já não funciona mais. Então agora novinho na caixa, esse é o primeiro e é uma coisa que ela nunca vai esquecer na vida. E uma coisa assim que eu fiquei muito admirada de ver é a educação que ela tem. Vocês viram? Ela não colocou a mão no celular enquanto a mãe dela não falou assim pra ela, pega, é seu. Tipo, assim, sabe? Ela não colocou a mão. Ela ficou muito feliz, ela sabia que era dela porque ela já tinha visto que eu tinha postado aqui, né? Era surpresa pra ela, mas eu dei besteira de postar e ela viu antes. Então ela já tinha visto, ela já sabia que era dela, mas ela não colocou a mão antes da mãe dela dar a ordem pra ela.